Música 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 선생님 Nhe seus negócios Nhe papo Estnn Est au Developer a bro disse Temos de достou Sup subway O que você tem? O que você tem? Ando open. O que você tem? O que você tem? your life O que você tem? Eu tenho você que atingiu. Eu tenho você. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Obrigado. Obrigado.